Olá pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos aqui Skylanders Giants Pauiii Bom dia Olá Está com pouca bateria A câmara acho que não vai poder ficar muito boa, desculpem lá pessoal Mas eu vou ter de jogar com as duas mãozinhas Espera Vou fazer um jogo para a câmara ficar boa Pronto acho que vocês veem os Skylanders à frente Esperem lá Sim acho que já não vi Vêem ali a cabecinha do Jayan Deste aqui Vou meter luz aqui Acho que estão ao vermelho Olha Espera lá só Para ligar isto aqui Pronto Tenho isto que já passei todo Digam nos comentários se querem que eu faça uma série Eu agora vou vos mostrar o primeiro nível só De maneira que consiga passá-lo todo Com todas as Com todas as coisas colecionáveis Com isto Vamos Vamos Vou escolher aqui o Jayan Eu tenho O Abelhudo O Chorabela E também tenho o que vem com a coisa inicial o choro, o choro monstro não dá para ver muito bem que está escuro no quarto acho que vou ligar esta luzinha sou capazes de ver melhor mas não faz muita diferença aqui eu já tinha apanhado e também já tenho todos os poderes ok, vamos aqui é muito fácil o primeiro nível por isso é que é o primeiro nível esta é a primeira vez que veem o meu canal inscrevam-se não se esqueçam também de dar o gostei ou o não gostei e se adoraram o vídeo adicionaram os favoritos ajudei imenso o canal aqui também já tinha apanhado espero não me esquecer de nada se me esquecer de alguma coisa eu vejo e digam-me do que é que eu me esqueci nos comentários eu não sei se me estão a ouvir bem acho que não mas eu depois vejo o vídeo o vídeo também já apanhar amigo, espera aí, vou ali abaixo e aqui e aí e aí e aí olha, não sequer foi preciso destruir isto eu não vou ler isto nem sequer vou ouvir por isso não não, 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 não é por aí não acho que já apanhou-te só vamos pronto, não faz mal vamos por aqui na mesma só para ter a certeza ok e aqui em cima será que já apanhei? acho que também já depois vou-vos mostrar os skylanders que eu tenho se tiver tempo um 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 e aí um 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 Eu quero apanhar aqui uma coisa. Quanto tempo de tal? Epá, isto não vai dar. Já foi com 7 minutos. Então eu vou pôr duas partes. A continuação do nível. Eu vou só apanhar aqui este. Vem só. Estou só a ver o tempo que o nível tem. Que o nível tem. Bora, rápido. Senão o vídeo acaba, não é? E vocês não querem ver o meu vídeo? Querem bois, não querem. Ou os bichos querem ver o meu vídeo lá no céu? Não querem. Não querem ver o meu vídeo no céu? Olha, está aqui. Então eu vou terminar por aqui esta parte do nível. E vou começar já a seguir. Até logo.